Galera, é isso. Não tem mais o que falar, não tem mais como mudar. Acabaram de anunciar a data em que nós teremos novidades sobre os próximos lançamentos da Ubisoft através do seu evento Ubisoft Forward. É um vídeo bem rápido aqui, é mais pra poder falar pra vocês que com certeza, mano, nessa data nós veremos Assassin's Creed Codenome Red, alguma coisa. Ó, a data que vocês estão vendo aqui vai ser em Los Angeles, né? Dá pra ver os coqueiros ali. Dia 10 de junho. Dois meses aí praticamente rapidinho vão voar e dia 10 de junho nós teremos acesso à primeira Ubisoft Forward de 2024, galera. Sabemos que a Summer Game Fest vai acontecer três dias antes, né? Ela vai acontecer dia 7 de junho. Então, assim, posso estar falando besteira, mas eu acredito que vai ser como foi com Star Wars Outlaws, né? Eles mostraram em um evento anterior o teaser, né? Na verdade, o teaser não, o trailer em CG com a mensagem lá, veja o primeiro gameplay no Ubisoft Forward de Atal, que aconteceu dois, três dias e tal. Mano, é exatamente a mesma coisa que aconteceu. Mano, ó, as datas batem. Aquele vazamento que comentaram, né? Que poderia ser 12 de julho. Errou por dois dias, mas bateu também. E eu acho que vai acontecer isso. Tanto o Summer Game Fest quanto o Ubisoft Forward, nós estaremos cobrindo aqui no canal e estaremos trazendo aqui pra vocês a todas as informações, porque na minha opinião é o que vai acontecer. Eu acredito que no Summer Game Fest nós veremos um trailer em CG de Assassin's Creed Codenome Red, pra daí aquela famosa frase veja o primeiro gameplay no dia 10 de junho. Mano, eu tô muito, muito, muito ansioso, cara. Não tem como. Agora que nós temos uma data pra realmente vermos, né, novidades sobre o game, não tem como não ficar animado, cara. Mas, pô, Calil, calma. Não tá dizendo nada ainda. Galera, olha, na moral, você pode falar pra mim o que você quiser. Pra mim, Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Codenome Red lançam esse ano. Isso pra mim é certo, saca? Não tenho nenhuma informação privilegiada. Eu realmente tô acompanhando tudo o que falam sobre esses games na internet. Vazamento, rumor, um monte de coisa, insiders. Então, de tudo que a galera tem falado, pra mim, cara, tá mais que certo que ambos os games saiam esse ano. E se realmente isso se concretizar, e eu acredito que sim, não tem como, nesse Ubisoft Forward, não mostrarem atualizações sobre esses dois jogos. Nós temos aqui, ó, eles falando. O Ubisoft Forward está de volta. Junte-se a nós ao vivo de Los Angeles pro Ubisoft Forward, dia 10 de junho, pra atualizarmos os próximos lançamentos. Quais são os próximos dois grandes jogos da Ubisoft, que pelo menos nós sabemos que está há um bom tempo em desenvolvimento? Star Wars Outlaws e Assassin's Creed Codenome Red, que desde 2020, já há quatro anos aí, está em produção. Então, assim, pra mim, não tem mais dúvida. Esses dois jogos, nós teremos atualização deles. Eu tô brincando, comentando aqui sobre ter um teaser e depois ter um gameplay e tal. Não sabemos se teremos um gameplay. Pode ser que no Ubisoft Forward tenhamos aí o trailer em CG. Não sei. Mas eu duvido muito que passe o evento sem ter nenhuma atualização. No pior dos mundos, no Ubisoft, no Summer Game Fest, não teremos nada. No Ubisoft Forward teremos um trailer em CG. No melhor dos mundos, no Summer Game Fest teremos o trailer em CG. No Ubisoft Forward teremos um gameplay. E quem sabe um trailer em CG, sei lá, eu acho muito cedo, mas quem sabe, do X também. Mano, eu acho que eles vão trazer muitas novidades, né? E sabendo que eles têm aí nove Assassin's Creed em desenvolvimento, talvez, talvez, nem seja somente o Red a ser mostrado. Pode ter coisa do X, pode ter coisa do Invictus, que, segundo os rumores, é o Assassin's do ano que vem, que é aquele multiplayer, né? E com muita sorte, algo sobre o X pra daqui dois anos. Por ser daqui dois anos, eu acho que do X mesmo não vai ter, não. Mas é possível que do Invictus, sim. Ou mostre alguma atualização. Não sei, mano. Alguns anos atrás, eles não anunciaram vários projetos Assassin's numa porrada só? Pode ser que eles oficializem o Invictus, o Nebula, né? Mano, é isso aí. Temos agora uma data e, se Deus quiser, daqui pra frente, vai surgir mais e mais novidades sobre o Assassin's Creed codinome Red. Não sei se vai continuar codinome Red. Não sei se vai ser Assassin's Creed Red. A única coisa que eu sei, pra mim, é que nesse Ubisoft Ford teremos atualizações significativas. Beijo no coração, é nóis. Valeu! Tchau! 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 Tchau!